Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês aí, tudo tranquilo? Estamos aqui na Avenida Albert Seiben, Itanhaém, Litoral Sul de São Paulo Estamos indo em direção aí ao Gaivotas lá, né? Flácia de Ferreira, vamos dar uma voltinha lá pra gente ver como que está a movimentação lá Neste final de sábado aqui no Litoral Sul Acredito que seja tudo fechado como nos outros lugares, né? Lockdown aí em geral O pessoal está respeitando aí, isso aí que é importante, né meus amigos? Mercados fechados Quem comprou ontem, comprou Agora acho que só segunda-feira, né? Mas beleza Vamos dar uma voltinha aqui meus amigos, vem comigo Estamos aqui na Boa Vereadora Armando Ferreira Uma paralela aqui na Avenida Principal do Gaivotas Vou registrar ela lá na rodovia em direção à praia, meus amigos A gente vê como que está aqui a situação aqui na Balneário Gaivotas, né? Vem de semana bem parado, bem tranquilo aqui, meus amigos Ainda bem A gente vai cruzar aqui a linha do trem Próximo vídeo, vou ver se eu consigo fazer aqui na Avenida Sorocabana, meus amigos Tem alguns inscritos que pediu Aqui próximo, aqui a gente já vai fazer também Um vídeozinho em breve aí, tá? O sol se põe lá nas montanhas, meus amigos Lá no horizonte A gente dando uma voltinha aqui no Balneário Gaivotas, meus amigos Esse fim de tarde aqui de sábado, dia 27 de 3 de 2021 Final do mês já Iniciando o mês 4 aí praticamente O ano tá voando aí Passando rápido aí Apesar desse momento difícil, essa pandemia toda Essas complicações, mas o ano tá passando rápido, viu meus amigos Isso aí, vamos aí, vamos virar à esquerda aqui Sentido Avenida Faça e Desferreira Balneário Gaivotas Nossa direita Rodovia, né? Excelência proibida direto Aqui, meus amigos Acho que é contramão Errou, vou voltar aqui, meus amigos Acho que é contramão Não sei se é, né? Será que é contramão? Vou perguntar aqui É contramão, seguindo direto? Não, é só... Dá acesso ali, dá? Vai do lado de lá Do lado de lá Obrigado Não é contramão não Vou aqui Perguntar, né, meus amigos Não conheço bem aqui Estranho É isso aí Vamos descer aqui agora Avenida Principal aqui do Balneário Gaivotas Opa, o posto aqui O posto funcionando, né? O posto, né? A farmácia Tá normal, mas o restante Dá uma voltinha aqui, meus amigos Vem comigo Tem pouco movimento, né, meus amigos A gente tá passando Vem lá para a esquerda Todo o posto policial As viaturas, né? Fazendo uma ronda aí No bairro Tudo fechado, né, meus amigos Tudo fechado mesmo Essa avenida é bem movida Experimentada mesmo Assim, carros e pessoas E hoje tem alguns carros aí Passando, mas Tá bem parada aí Então O pessoal tá respeitando aí Evitando de tá circulando aí É, os amigos pediram Pra gente tá registrando aqui O Gaivotas novamente E aqui estamos, meus amigos Mostrando tudo pra vocês aqui Direto de Itanhaém Litoral Sul de São Paulo Agradecer a todos aí Pela companhia aí no canal Pedir pra quem não for inscrito Que se inscreva aí Pra ajudar Pra que o canal possa crescer Acabar fortalecendo o nosso trabalho E motivando a gente Produzir novos vídeos aí Postando pra vocês Beleza, meus amigos? Dá uma força aí Deixa aquele like também E quem não for inscrito Se inscreva Agradecimentos aí Em geral A todos mesmo Inscritos Aqueles que não são inscritos Que acabam participando aí Do canal Assistindo alguns vídeos aí Muito obrigado mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu percebi Algumas motos, meus amigos Até perto de casa passou Moto do mercado Com uma caixinha atrás, né? Alguns itens Indo fazer a entrega Ficou bem difícil agora Mas ainda tem como comprar Mas tem que ter paciência, né? Esperar entregar Fazer sua relaçãozinha Passar pelo WhatsApp do mercado Que você tem preferência Igual aqui ao lado O tamanho do WhatsApp bem grande ali As pessoas vêm Um horário específico Vem e retiram Acaba gerando uma fila pequena Duas, três pessoas Mas eles atendem rápido Algumas pessoas preferem Pelo que eu vi Tinha duas pessoas na frente Mas a preferência mesmo é entregar Não sei se estão cobrando alguma taxinha Mas estão fazendo as entregas aí, meus amigos Vamos deixar o pessoal na mão, né? Quando é uma emergência Acaba faltando alguma coisa Sabe como quer Quem tem criança pequena Então nem se fala, né? Criança pequena aí Acaba tendo uma emergência Aí a gente tem que Tem que correr Não tem jeito Ainda bem que tem essa opção Isso aí, meus amigos Chegando aqui próximo Aqui a Praia das Gaivotas Vamos dar uma voltinha aqui E finalizar esse vídeo também Mais um vídeo pro canal Aí não ficar muito longo Muito extenso Vídeozinho somente pra registrar Mesmo aqui Que vocês possam ter uma ideia Como que está aqui O nosso litoral, né? Esse fim de tarde Agora vai dar seis horas Quinze pra seis, meus amigos Olha como que está bonito o tempo Quinze pra seis da tarde É isso aí, meus amigos Agradecer a todos Mais uma vez Pela companhia Todos inscritos Aqueles que não são inscritos Mas quem não for inscritos Pedi pra que Se for possível Se inscreva no canal Pra que possa ajudar O canal a crescer Ajudando a gente aí Na evolução, né? Muito obrigado mesmo, meus amigos Agradecer a todos aí Um ótimo final de semana Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Fui! Tchau!